Aliás, eu fico muito animada também quando chegam pessoas aqui talentosas e que abrem espaço na agenda para dividir o que sabem. E dividir um ofício, para mim, é um ato de amor. E agora é hora da gente presenciar esse ato de amor, hora do artesanato. E hoje com uma proposta sustentável para deixar a sua casa organizada, bonita, você vai aprender a fazer um nicho organizador. Eu, particularmente, acho lindo, tá? Você tem uma parede, você coloca o nicho, já dá um charme. Aí você organiza as coisas, né? Você está vendo a imagem? É demais, é bonito, gente. E olha, você vai aproveitar a técnica da marcenaria, mas pode aproveitar e reaproveitar os itens que você já tem, até os recicláveis. Quem nos ensina hoje é a artesã Alessandra Carvalho, que participa pela primeira vez do nosso programa. Seja bem-vinda! Muito obrigada. Eu estou encantada com as suas peças. Ai, obrigada. Tudo sustentável. Amei, 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 amei. Gente, amei tudo que você faz. Obrigada. Que 10. Aqui você viu o que é de Danone? Você está brincando? É, de iogurte. Isso aqui era um pote de iogurte? Era de um litro. E como é que você revestiu isso? Ah, eu fui passando o fio de malha, né? É fio de malha? Fio de malha, que é retalho também, né? Gente, não, olha isso aqui. Gente, que pendente mais lindo. Obrigada. Sensacional. Eu fiquei encantada. É uma peça mais linda que a outra. Eu gostei dessa daqui também. Isso aqui é o concreto? Concreto. Aí eu utilizei uma embalagem de requeijão, ao contrário, né? Ah, você encheu de concreto? É. E desinformou. Caramba, tu tem uma cabeça muito criativa. Então, tudo, na verdade, que a gente tem de lixo, né? A gente pode transformar em objeto de decoração. Isso aqui é uma caixinha de papelão que eu peguei no meu cunhado. Aí eu falei, dá pra fazer um organizador. Olha aqui. Caixa de papelão. Aquela caixa normal que chega no correio. Que dá pra colocar no lavabo, né? Que todo mundo joga fora. Aí ela foi revestindo de corda. Depois, olha aqui, gente. Só falta pra dar o acabamentozinho aqui. Ai, que máximo. Colocou a alcinha. É. Charme. Adorei. Adorei. Essa daqui também achei o máximo. O que que era isso? Então, era uma embalagem de suco. Ah. Aí eu tava, na verdade, tava no evento de vinho. Aí eu falei assim, ó, dá pra fazer alguma coisa com essas rolhas, né? Gente, é uma garrafa daquele suco orgânico, né? Aí eu coloquei as rolhas, ao invés de colocar no quadro, né? Que é o mais tradicional, eu vou colocar dentro da garrafa. Ficou demais. Olha, eu vou ali falar, tô muito feliz. Pote de conserva também. Muito joia. Que show de trabalho que você tem. Obrigada. Ale, vou te deixar aqui com espaço, não sei onde você vai começar. Tá, eu vou começar daqui. Então, tá bom. Gente, vamos prestar atenção numa coisa. Às vezes, a gente tem uns paradigmas que precisam ser quebrados, né? Por exemplo, ai, mulher com furadeira, mulher com parafusadeira, não coloca. Sim, presta atenção que ela vai, manda bem e faz coisas maravilhosas. Então, aqui, eu já coloquei as medidas, né? Já passei as medidas. Isso aqui é um compensado. Então, o compensado, ele tem várias camadas de madeira. Então, na lateral dele, a gente vê, né? Ah, dá até pra ficar do seu ladinho aí. E tem muitos lugares que já vendem o retalho, mas pode pegar numa marcenaria, pedir numa marcenaria pra fazer. Pra fazer o apoio, eu acho bom, porque se a pessoa fizer sozinha, apoiar uma das partes numa parede, pra poder fixar. Uma coisa também que ajuda é uma cola de contato. Então, você passa a cola de contato pra você ter mais apoio. Aqui, então, eu fixei, né? Essa vai ser a parte de baixo. Então, eu faço dois furos. Eu faço um furo com uma broca menor, mais fino, e uma broca maior, pra esgarçar, pra cabecinha do parafuso ficar pra dentro, não ficar aparente. Então, eu vou começar agora prendendo essa parte. Eu já fiz os pré-furos em casa, que dá pra ver aqui, ó. Já fiz os pré-furos, e aí eu vou montar. Faz esses furinhos com a furadeira. É. Aí, agora eu vou... Gente do céu, eu nunca usei uma furadeira na minha vida. É isso aqui, ó, que a gente vai fazer. Tá vendo? Eu falo que dá de quebrar paradigma, que eu tô pensando em mim também. Ó. Então, eu passo a cola de contato pra você ter mais o apoio. Mas quem já tem experiência, já pode tentar fazer. Eu vou começar por esse lado, agora eu não sei que lado que é melhor pra... Pode ser aí mesmo. Aqui, ó, pode ser por aqui. Porque eu tenho que achar a posição. Onde for melhor pra você, Alê? Acha a sua posição. Então, pra furar, eu prefiro essa profissional, que é mais forte, ó. E pra parafusar, eu pego essa que é a bateria, que ela é mais leve e ela tem menos força, menos potência. E é uma coisa importante também ver a largura da madeira, né? Quando for comprar, quem não tem experiência, o parafuso, ele tem que... Atravessar. Atravessar. Ah, se comprar muito fino, ele não vai prender as duas partes, tá? Perfeito. Então, eu vou começar aqui. Tem uns biquinhos aqui que ele já tem em imã também, que dá pra você já prender. Então, eu posiciono. Quer que segure alguma coisa pra você? Eu tô meio que... Peraí, eu seguro aqui pra você, não te facilita? Tá, facilita. Então, vai lá. Aqui. Ele vai fazer esse barulho porque ele tá encaixando. Pronto, entrou. Olha lá que 10. E hoje, né, tem muita mulher fazendo marcenaria, né? Então, isso é que é legal, né? Tem áreas que antigamente eram só homens que dominavam, não. Hoje, a mulher, ela pode entrar na área que ela quiser, né? Inclusive, algumas peças eu cortei na tico-tico. Tá. E assim, o olhar feminino sensível, né? É, eu acho que faz uma diferença bem bacana. A mistura, né? Eu acho que assim, a gente tem que entender que cada um tem seu talento, sua capacidade de respeitar tudo isso. E os meus mobiliários de feira, eu que faço. É mesmo? Você monta seus estandes, monta tudo, leva a sua mesa. Eu fui numa loja grande e falei, ah, queria uma estante igual a essa, né? Aí eu falei, ah, não, mas tá muito caro, eu vou tentar fazer. E rolou, deu certo. Aí eu mintei dois modelos, aí consegui fazer. Nossa, que demais. Na sua casa tem peças que você fez ali? Tem algumas coisas. É que a gente acabou fazendo, mas... Aqui, ó, prendi, né? Agora eu vou pro outro lado. É a mesma coisa, o mesmo procedimento. Vai fechar do outro lado também. Fecho aqui. Você vê que máximo, né? Não é um bicho de sete cabeças mesmo. Não é difícil. Tá vendo, Carlinhos? Você trabalha com madeira, Carlinhos? Não. Não? E é uma terapia, né, trabalhar com madeira. É uma terapia? Tem muita gente que tem algumas escolas que hoje dão aula pra executivos, pessoas que trabalham em outras coisas. Ah, na verdade, eu penso assim, tudo que a gente também começa a fazer e ver a finalização, dá pra gente um prazer muito grande, né? É o prazer da realização. Você vê, fazer uma peça que você vai usar na sua casa, é fantástico. É muito bom, né? Poder construir, né? E até bom, de repente, tem filhos adolescentes, né? Ó, vem aqui, vem fazer comigo. Podem ajudar, né? E também é um bom exemplo. Tira a criança do... Um pouco do celular, da internet, né? Aham. Acho que eu apertei errado aqui. Ah, então, essa aqui, de um lado ela parafusa, do outro ela disparafusa. Ai, que boa essa máquina. Bom, tem que ter esse maquinário, né? Pra quem quiser trabalhar com uma artesanaria, tem que fazer um investimentozinho. Tem. Mas tem máquinas baratas hoje, até um pouco menores. Tem? Tem. Não tá querendo entrar agora. Não? Não. Tudo bem, mas a gente já sabe como é que é. Fica tranquila. Você quer pegar outra? Deixa eu ver aqui. O que você achar melhor? Não te falei que o nosso câmera, ele vai indo? Ele é fabuloso, tá? Ele vai acompanhando, né? É. Peraí. Agora foi. Olha lá. Coisas que a gente só tem aqui, né? No Vida Melhor, não é, Rodrigo? Pronto. Fabuloso é só aqui. Ou no futebol, né? No futebol não tem o Fabuloso também? Tem, não tem gente? Um jogador que é fabuloso? Tinha, o Luiz Fabiano. Era o Luiz Fabiano. Ele tava teimoso, mas agora ele entrou. Foi, olha lá. Pronto. Aí a parte de dentro, isso aqui a pessoa pode encontrar em qualquer home center, chama cantoneira de imóvel. Tá. Dá pra telheira, tudo que você pode fazer com ela. Peguei, que aí vai deixar ela desse gentinho que tá aqui. Então eu prendi aqui. É a mesma coisa, o mesmo procedimento. Vai colocar aqui, fura de um lado e depois você encaixa aqui, ó. Eu já deixei pré-furado. Agora o que eu tô percebendo, Alê, é que assim, pegando tudo que você tá ensinando, a pessoa faz uma estante. Faz. A gente tá ensinando um nicho, mas imagina, você vai fazer vários nichos e você fez uma estante. Aqui eu prendi um pouco. Ó, aí vai pegar aqui, vai fazer a marcação por dentro, né? Se quiser até colocar essa primeiro, pode ser. Faz a marcação, coloca então na madeira e na lateral, tá? Vou fazer rapidinho aqui porque faltou. E dá pra economizar uma boa grana, né? Aqui eu gastei 20 reais. 22 reais. Pra fazer o nicho todo? É. Com retalho, né? Ah, fala sério, gente. Você vai comprar um nicho desse, você vai gastar uma grana. Pensa assim, 20 reais, se você colocar seis, né? Três de um lado, três do outro, você fez uma estante. Vai gastar seis vezes dois, 120 reais. Você nunca vai comprar uma estante por 120 reais. E esse daqui é um tecido adesivo, ele é até meio resinado, ó. Ah, aquele que vai direto na superfície. E aí eu passo aqui na lata, né? Passo, encapo ela todinha aqui, corto o excesso. Aqui. E aí eu passo essa cola de silicone. Em cada uma daqui, coloco, meço, né, as três e distribuo aqui, ó, as três latas. Igual você fez aqui. Pra ficar dessa forma. Que é muito legal pra guardar correspondência, conta que chega em casa, né? Documento, joia, muito joia. Que aí você tem isso daqui, né? Então os livros, aqui então fica a cantoneirinha, né? Pegando a lateral e pegando a parte de cima. Muito bom. E aí tudo... E aí eu resolvi pintar também pra ficar mais, pra dar um contraste na madeira. Ah, sim, não fica lindo. Olha, posso falar? Eu tô amando, foi uma inspiração a presença dali aqui, não foi? Eu amei. E ela vai deixar uma peça dela pronta pra gente. Qual que vai ser a peça, Lê? Vou deixar essa mesmo. Essa peça maravilhosa pode ser sua. Então grava um vídeo, mas muito caprichado. Conta o que tem feito a sua vida ainda melhor, que você pode ganhar o nicho, tá? Manda no 11 9 50 45 18 40. Deixa eu passar seus contatos aqui. Você dá aula? Dou aula e agora em junho eu vou fazer três oficinas. Junho. É. Dá pra fazer a inscrição ainda. É, algumas são gratuitas. Então dia 1º de junho eu tenho duas oficinas, que é a String Art, que é essa daqui. Tá. E a outra eu vou fazer uma... É, pra atelheira suspensa por cordas. Nossa, que máximo. Esse trabalho é lindo. Pra atelheira suspensa por cordas, vocês já viram? É lindo. Então é dia 1º? Dia 1º tem duas. Uma de manhã e uma tarde. E aí eu vou depois atualizar direitinho no Instagram. Então você vai fazer o seguinte, você vai chamar ela lá no Instagram, no Ateliê Decoreco. Decoreco. Ateliê Decoreco. Anota, já segue. Ateliê Decoreco. Ou, mais informações, ateliê decoreco, arroba gmail.com. Mas tem o WhatsApp também, que é o 119-4778-5724. Já manda o WhatsApp pra ela agora, se você gostou do que ela ensinou, já agradece, né? E já faz contato aí pras próximas oportunidades e as aulas, workshop 119-4778-5724. Amei te receber. Muito obrigada pela oportunidade. Alessandra Carvalho, volte mais vezes, viu? Pode deixar. Demais, aprender contigo foi um show. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Trabalhos lindos, lindos. Obrigada.